Pé 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 Péé Pé 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 Bota a base pra na cara Eu mandei foi da tarada O bonde do aritana, bota a base pra na cara 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 Eu mandei foi da tarada O bonde do aritana, bota a base pra na cara O bonde do aritana, bota a base pra na cara Rada, rada, bota a base pra na cara Rada, rada, bota a base pra na cara Baixando o CD, ninguém porra Rada, 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 r